Na quarta geração de videogames, a geração do Super Nintendo e do Mega Drive, foram produzidos jogos extremamente inventivos e criativos. Pois estávamos numa época em que não havia um guia para o politicamente correto, e assuntos que hoje seriam impensáveis, como religião, mistura de crenças e de deuses de várias culturas, no início dos anos 90, eram assuntos completamente comuns. Foi nessa época que um dos primeiros e um dos jogos que eu mais gosto do Super Nintendo nasceu, um simulador de Deus, chamado Actraiser. Poucos jogos hoje em dia nós podemos chamar realmente de inovadores, mas com certeza Actraiser está nessa cesta, pois não misturava apenas temas distintos, como também estilos de gameplay diferentes. Tudo isso interligado, e fazia sentido na história principal. No vídeo de hoje nós vamos descobrir juntos, toda a criação e desenvolvimento de um dos jogos mais criativos da geração mais inventiva da história. Sério, de verdade. O vídeo mais completo sobre Actraiser, que você vai ver, sei lá, na galáxia. E claro, vai ser agora. Então... Bora! A Nihon Falcon e a Queen Ted A Nihon Falcon Corporation é uma desenvolvedora de jogos fundada aqui no Japão em 1941, e que continua em atividade até hoje, viu? Contando com décadas de história. Porém, o período em específico da atuação dessa empresa que nos interessa para investigar o desenvolvimento de Actraiser é o seu início. A década de 80. Nesse período, a empresa estava focada em produzir games para aqueles computadores caseiros, que fizeram um certo sucesso em parte devido à crise dos consoles causados pela Atari nos Estados Unidos no início daquela década. Porém, essa também foi a década do Nintendinho. E por isso, alguns funcionários da empresa, apesar de fazer jogos para aqueles computadores, mantinham os olhos no console de terceira geração da Nintendo. Entre eles, estavam Masaya Hashimoto e Tomoyoshi Miyazaki. Esses designers tinham trabalhado juntos em WiseEye, um jogo que criaram com a intenção de produzir uma experiência de RPG e aventura acessível e convidativa a jogadores mais casuais. Tentando se diferenciar da tendência de jogos que exigiam mais do jogador, ganhando experiência e passando de níveis. Algo visto em jogos como Final Fantasy e Dragon Quest. Esse game viria a se tornar uma série de aventura e RPG, porém seus desenvolvedores teriam problemas com a empresa em que trabalhavam. A Falcon insistia em manter o foco nos computadores domésticos, enquanto Hashimoto e Miyazaki ansiavam por produzir games para o Nintendinho. Eles não eram só gamers, que de fato jogavam naquele console, como eram profissionais da indústria. E pra eles estava claro, que o futuro estava nos consoles, e não naqueles computadores. Assim eles acabaram deixando a empresa. Uma saída que não ocorreu nos melhores termos, não vou te enganar não. Pois a vontade da Falcon era que eles não saíssem. Mas saíram com o intuito de continuarem trabalhando juntos com a empresa. Pois tinham criado um bom entrosamento, e uma visão compartilhada sobre a produção de jogos. Para essa dupla, o desenvolvimento de um game teria essencialmente 5 partes. Programação, planejamento, gráfico, som e produção. Essa era a visão em comum que eles queriam colocar em prática, quando decidiram fundar junto sua própria desenvolvedora de games, que se chamaria Quintet. E era nessa nova empresa que eles iniciariam a produção de Actrazer. Com a Quintet criada, era necessário mostrar serviço. Se quisessem estabelecer o nome da empresa, num mercado tão competitivo quanto de videogames. Por isso eles se lançaram ao desenvolvimento de seu primeiro jogo, tão logo pudessem. Mas não era mais no Nintendinho que eles miravam seus esforços. Mas sim no seu sucessor, que estava prestes a chegar no mercado. O Super Famicom, ou Super Nintendo no ocidente. E o jogo que eles queriam produzir para o novo console, seria um RPG. Por causa da grande experiência que tinham nesse tipo de jogo. Para o conceito desse game, imaginaram uma narrativa, que cobrisse o ciclo de vida de um planeta. Desde a sua formação, até a sua derrocada. E com isso em mente, iniciaram a produção. Porém, à medida que progrediam no desenvolvimento. Eles se sentiam insatisfeitos, com o que ele estava se tornando. E quando já tinham cerca de 70% do jogo pronto, decidiram parar o projeto. Sentiam que aquele game, não era o título que queriam lançar na estreia de sua desenvolvedora. Pois tudo estava ficando grande demais, para os limitados 4 megabytes que os cartuchos de Super Nintendo ofereciam. Assim eles abortaram o projeto, mas não completamente. Muito do que foi feito nele, seria usado anos mais tarde. Como base de outro jogo da empresa. Um tal de Terranigma. Mas essa é a história para outro vídeo. Claro, se você quiser. O fato é que, abordado esse primeiro projeto, eles precisavam rapidamente de outro. E queriam algo que fosse realmente único. Para fazer a Quintet ser notada logo no seu primeiro lançamento. Pensando nisso, Hashimoto e Miyazaki decidiram por uma ideia ousada em prática. A mistura de gêneros. Eles idealizaram um game, cujo conceito principal era misturar elementos de ação em plataforma, simulação e RPG. Praticamente um simulador de deus. Chamado Actrazer. Para que um game assim alcançasse um grande público, eles não poderiam publicá-lo sozinho. A Quintet estava estreando no mercado. Por isso decidiram que deveriam se focar na produção do jogo. Deixando sua publicação e distribuição a cargo de outra empresa. Para tanto, conseguiram um contrato com a já estabelecida Enix. Firmando esse acordo, era hora de iniciar o desenvolvimento e estabelecer quem faria o que. Hashimoto seria o diretor e também lideraria a programação. Enquanto a Enix colocaria um dos seus funcionários, Yasuke e Sony, como produtor. Tomoyoshi Miyazaki ficaria com o roteiro. Caberia a ele estabelecer não só os diálogos, mas o enredo, sua progressão narrativa e o mundo ficcional onde ele se passaria. E para isso ele foi buscar inspiração justamente no Velho Testamento da Bíblia. Ele pensou em um enredo em que o jogador assumiria o papel de um deus. E teria Satanás como seu principal vilão. E aqui eu tenho que abrir um parênteses. Para explicar que estamos falando de um roteirista oriental no Japão na década de 80. Ainda que o cristianismo não fosse totalmente ausente aqui no Japão. A cultura e os temas cristãos não eram de longe dominantes na sociedade japonesa. Assim, para o público japonês, as temáticas cristãs soavam com um certo ar exótico. Ele pensou em um cenário ficcional em que em eras anteriores, Satan e seus seis asséclas tinham batalhado contra Deus. Que tinha se retirado para seu palácio celestial, para se recuperar dos ferimentos da batalha. Entrando num sono profundo que durou eras. Durante esse período, Satan dominaria o mundo. Tornando a vida dos humanos um inferno. Sem a proteção de Deus, os homens seriam massacrados. E muitos deles se entregariam ao mal. Se tornando monstros. O vilão então dividiria o mundo em seis partes. Cada uma dominada por um de seus demônios que tinham batalhado contra Deus. As sociedades morreram e perderam a fé. A única memória que restaria do seu Deus eram as antigas estátuas que tinham feito para representá-lo. Ao fim de muitas eras, esse Deus despertaria. Mas estaria enfraquecido pela falta de fé dos humanos. O jogador deveria assumir o seu controle. Para com o auxílio dos seus anjos, restaurar a paz e a prosperidade aos humanos. E derrotar Satanás. Mas tudo isso precisava se traduzir em mecânicas de gameplay. Como realizar um jogo de videogame em que você controla Deus? A resposta da equipe era justamente o conceito inicial que tinham pensado. Uma mistura de ação, aventura, com simulação e RPG. De início, a equipe pensou que assim como no Velho Testamento, a divindade em questão se manifestaria sem revelar sua aparência. Não veríamos Deus de verdade. O seu personagem divino assumiria o controle das antigas estátuas erguidas em sua homenagem. Nessa forma, o gameplay se iniciaria como um jogo de ação em plataforma. Inspirado no que era visto na jogabilidade dos Castlevanias e vários outros jogos do gênero. Com gráficos e sprites desenhados pela artista Yano Koshiro. Sim, e esse sobrenome é familiar. Mas fica pra depois. Cola aí, cola aí. Que trabalhava como freelancer. Mas também havia trabalhado na Falcon. E tinha sido contratada para esse projeto justamente devido a qualidade de seu trabalho. Hashimoto e seus programadores equilibrariam a dificuldade dos setores de plataforma do game. Para que fossem desafiantes sem serem demasiadamente punitivos. Ao fim desses níveis, o jogador enfrentaria um chefe. Na forma de um dos seis demônios sob o comando de Satã. Embora as referências narrativas e visuais em sua maioria fossem cristãs. As formas desses chefes seriam inspirados em outras culturas. Teríamos um Minotauro e um Centauro. Baseados na cultura grega. Uma Mantícora. Baseada na mitologia persa. Um Faraó. Baseado na cultura egípcia. Além de Kalia. Uma demônio. Baseada na deusa da morte hindu Kali. E uma criatura em forma de roda de fogo. Baseado num dos Yokais. Claro, do folclore japonês. Derrotando esse boss. O jogador ganharia acesso a essa região. Que era controlada por ele. E o jogo mudaria drasticamente para o modo simulação. Agora veríamos a região de cima. E controlaríamos um anjo auxiliar de Deus. Que era uma espécie de cupido que atirava flechas. Agora veríamos um casal de humanos num templo. E deveríamos auxiliá-los a se multiplicar. Até ocuparem aquele território em uma sociedade em expansão. Para isso, o jogador como Deus. Poderia utilizar milagres na forma de fenômenos naturais. Que iam de chuvas a terremotos. E poderiam ser usados para irrigar terras secas. Remodelar o próprio continente. E fazer outras modificações. Que auxiliassem a vida dos habitantes. Era possível também planejar estradas, assentamentos, plantações. E outras coisas. Com o objetivo de fazer os habitantes atingirem prosperidade. E aumentar a população. Porém, em cada uma dessas regiões. Haveria um portal maligno. De onde monstros emergiam e atacavam. Caberia ao jogador. Ao mesmo tempo em que administrava o crescimento da região como Deus. Controlar o anjo para derrotar esses monstros com suas flechas. O que dava essa parte do game em algumas mecânicas de chumamp. E também de estratégia em tempo real. Quando a população da região tivesse crescido. E aumentado a sua fé o suficiente. Eles se reuniam ao redor desses portais. E os selariam com um ritual sagrado. Ao conseguir desenvolver uma das regiões. O jogador mais uma vez. Assumiria o controle de uma das estátuas do Deus. E jogaria mais uma fase de plataforma. E ao fim teria acesso a fase inicial de outra região. Para eliminar o seu demônio guardião. E poder ajudar os humanos que lá se desenvolveram. Essas seis regiões teriam climas diferentes. Que impactariam tanto no modo de ação. Quanto no modo de simulação. No modo plataforma. Os cenários das fases seriam drasticamente modificados. Passando de neve a lava. Além de um cenário desértico. Enquanto na simulação. O clima oferecia desafios específicos. Por exemplo. Você teria que fazer chover. Para tornar a terra fértil. Já em outro momento. Usaria raios. Para causar incêndios. E derreter a neve. O jogo seguiria esse padrão. De uma fase de plataforma. Com um boss. Que era o demônio guardião. Daquela região. Seguido de um modo simulação. Em que você ajudaria os habitantes dela. A prosperarem. E por fim. Outra fase de plataforma. Que a finalizaria. E daria acesso a primeira fase de plataforma. Da região seguinte. Isoladas. As duas jogabilidades. Não pareceriam grande coisa. Era um jogo de plataforma. Bem executado. Mais comum. E um jogo de simulação. Cujos recursos. Eram bem menos diversos. Que os de um sim city. Por exemplo. Pode-se dizer. Que o modo simulação. Que estavam produzindo. Era relativamente pobre. E não seria difícil. Encontrar uma estratégia otimizada. Que a tornaria praticamente linear. Os produtores não ambicionavam. Incluir um civilization em Actrazer. Porém a equipe sabia. Que não bastava montuar gameplays diferentes. O que tornaria Actrazer único. Não era só isso. Mas o modo. Como todas essas jogabilidades. Se uniriam harmonicamente. No mesmo jogo. Por isso pensaram em sistemas. Que traziam algo dos games de RPG. E tornavam os dois modos de jogo. Interdependentes. No modo de ação e plataforma. Incluíram um sistema de pontuação. Que ao matar os monstros. E encontrar itens. Algo muito comum. Em vários jogos de tudo que é gênero. Porém em Actrazer. Eles pensaram nesse sistema de score. Como uma pontuação. Que influiria no número de almas. Liberadas em cada região. Ao derrotar o seu demônio guardião. Esse número impactaria diretamente. No máximo de população. Que poderia ser alcançado. No desenvolvimento da região. Isso claro no modo simulação. Por sua vez. O número da população. Também era o número de pessoas. Com fé no Deus que você controla. O que o deixava mais forte. Na prática. A quantidade de população. Funcionava como os pontos de experiência. De um jogo de RPG. Que permitiam seu personagem. Ficar cada vez mais forte. E com mais recursos. E magias no modo de ação. O que seria útil. Pois de início. Ele era bem limitado. Seguindo uma mecânica de evolução. Comuns nos RPGs. Amparada num enredo. Que explicava a situação. Pelo fato do Deus. Ter despertado num mundo. Onde quase não restava fé nele. Eles projetaram uma interdependência. Entre os modos de ação. E simulação. Que fazia com que eles se complementassem. Em ciclos recorrentes. E fluidos. Num vai e vem. Que fazia sentido. Apesar da imensa diferença. De jogabilidade entre os modos. E esse objetivo. Só seria alcançado. Com os sistemas de pontuação. E experiência. Outro grande elemento. Que seria a cola. Que manteria o jogo coeso. Era a sua narrativa. E como já mencionei. Esse era o trabalho. De Tomoyoshi Miyazaki. O roteirista pensou. Em cada uma das seis regiões do jogo. Como um ciclo narrativo específico. Que se interligaria com os outros. Isso aconteceria. Na forma da interação do Deus. Que o jogador controlava. Com os humanos. Que tinham fé nele. Essas pessoas seriam genéricas. E não teriam nome. Porém no papel de Deus. Deveria ouvir as suas orações. E atendê-las. Essas preces. Eram escritas pelo roteirista. De maneira simples. E significativa. Através delas. Miyazaki. Que iria levar o jogador. A pensar sobre a humanidade. Suas fraquezas. E sua relação com a divindade. Mas isso sem muita complicação. De uma reflexão profunda. E detalhada. Pois ainda era um jogo. E esses temas seriam só sugeridos. Na própria relação da divindade. Com seus fiéis. Haveria por exemplo. Um momento em que um homem idoso. Sentindo que chegava a hora de morrer. Oraria para que no momento de sua partida. Ele fosse coberto com lágrimas do seu Deus. Para realizar esse pedido. O jogador deveria fazer chover. Sobre o templo em que o homem estava. Em seguida. Apenas sua viúva. Apareceria para fazer orações. E entregar ofertas. A medida que o jogador. Atendesse as orações de seus fiéis. Eles fariam ofertas. Em formas de itens. Que poderiam ser úteis. Tanto no modo simulação. Como no de ação. Além disso. As orações diriam respeito. Ao desenvolvimento específico. E as necessidades de cada região. Respondendo a essas necessidades. Impulsionaria o desenvolvimento. E compartilharia os avanços. Entre as seis regiões. Por exemplo. Uma região com a ajuda do jogador. Desenvolveria a tecnologia. De construir pônes. E poderia utilizar isso. Para auxiliar no aprimoramento. Dos fiéis de outra região. De onde por sua vez. Ele levaria para outra região. Que seria experto em música. Que poderia ajudar. A criar um clima de paz. Em uma terceira região. E assim por diante. A narrativa foi pensada. Para amarrar a jogabilidade. Numa coisa só. E a humanizar. Gerando imersão. Por parte de quem joga. Para auxiliar nessa imersão. E na criação do clima geral do game. A equipe precisava de uma trilha sonora. A altura do que estava sendo feito. E para essa tarefa. Contrataram alguém literalmente familiar. O autor da trilha sonora do projeto. Seria Yuzu Koshiro. Irmão da designer. Yano Koshiro. Que estava desenhando os sprites do jogo. Os dois irmãos. Também trabalharam na Falcon. E agora eram freelancers. Porém. Yuzu Koshiro. Não era só irmão de Ayano. Basta eu citar um trabalho dele. Para que você tenha ideia da sua competência como compositor. Ele foi o cara que logo em seguida. Produziria a trilha sonora da série Streets of Rage. No Mega Drive. E no seu projeto de Actraiser. Era dar um tom épico. Que unisse as diversas cenas do game. Para isso ele focou seus esforços em dois pontos. O primeiro era entender o sistema de som do Super Nintendo. Koshiro estava acostumado a trabalhar com chips FM de computadores. Enquanto o novo console da Nintendo. Contava com um chip diferente. Com oito canais. Dedicado a produção de som estéreo. O segundo ponto. Era o trabalho de John Williams. Compositor considerado uma lenda viva das trilhas sonoras. O cara compôs as trilhas sonoras de filmes como Indiana Jones. Harry Potter. Jurassic Park. Superman. E vários outros. Mas o que interessava a Koshiro. Era sobretudo o trabalho desse compositor. Na série de filmes Star Wars. Era aquele tom épico. Que ele queria para a trilha sonora de Actraiser. Assim ele estudou o hardware. Para extrair o máximo da capacidade sonora do console. Com essa trilha sonora épica. Ao completar os seis mundos. O jogador finalmente. Controlaria Deus manifestado. Numa de suas estátuas. Enfrentando o próprio satanás. Na última batalha do game. Ao fim da qual. Miyazaki colocaria um final condizente com a sua proposta. De sem complicações. Levar o jogador a pensar a relação da humanidade com o divino. No roteiro do game. Ao fim. O Deus e seu anjo. Iriam ouvir as orações da população. E não encontrariam mais nenhuma. Uma vez em paz e prosperidade. A humanidade parecia atender a esquecer de seu Deus. Assim. Ele e seu anjo. Decidiram se afastar do mundo. Para voltar caso um dia. Estivessem novamente em necessidade. Estava pronto o jogo de estreia da Quintet. E era hora de aguardar a recepção e legado de Actrazer. Actrazer foi lançado no Japão. Em dezembro de 1990. Um mês após o lançamento do Super Famicom. A versão japonesa do Super Nintendo. E foi um sucesso. Tanto que logo a sua distribuidora. A Enix. Iria querer lançá-lo no ocidente. Porém a Nintendo da América. Tinha uma política restrita. Do que não poderia aparecer nos seus jogos. E costumava censurar esses elementos nos games que vinham do Japão. Isso era uma parte compreensível. Além de tentar manter uma imagem family friendly. Que garantisse a confiança dos pais. Que compravam cartuchos para as crianças. Aquele era um país em que na década de 80. Houve uma cruzada conservadora. Que tentava demonstrar uma presença maléfica. Em todos os jogos de RPG. Nesse cenário a Nintendo evitava polêmicas. E censurava muita coisa. Dentre elas as referências religiosas. Assim muita coisa foi removida do game na sua versão ocidental. Que ganhou uma das primeiras traduções. Que realmente foram bem feitas. De um jogo japonês. Com uma grande quantidade de texto. Mas a principal mudança. Ficou por conta dos nomes do protagonista. E do vilão. Que passaram a se chamar The Master e Tenzra. Se você jogou Actrazer na versão ocidental. Como eu. Provavelmente são esses nomes que você conhece. E talvez esteja estranhando eu falar em Deus e Satã aqui. Mas saiba que esses são os nomes dos personagens do jogo. Na versão original japonesa. Além disso. Essa versão. Contaria com o modo profissional. Desbloqueado após zerar o game. Que contaria apenas com as fases de ação em sequência. Gerando um jogo de plataforma convencional. E na versão europeia lançada pouco tempo depois. Esse modo estaria disponível desde o início. Outras versões viriam na forma de um port. Para a plataforma de arcade. O Nintendo Super System. Que também só contaria com as sequências de ação. Sairiam ainda. Duas versões para celular. A primeira em 2003. Que contaria apenas com três fases de ação. E seria muito mal recebida pela crítica. Devido a sua jogabilidade truncada. Uma versão posterior. Incluia seis fases. Mas receberia as mesmas críticas. Mas antes de falar de outros dois jogos importantes. Que se seguiram após Actrazer. Tenho que reconhecer outras duas influências desse game. A primeira é no desenvolvimento dos jogos seguintes da Quintet. Todos eles envolveriam algum modo de batalha. De entidades representando o bem e o mal. Interligadas com o destino espiritual do mundo do jogo. A segunda é a grande influência. Que foi a sua música. Actrazer foi um dos poucos trabalhos de Yuzo Koshiro no Super Nintendo. Mas ele conseguiu explorar o som do console. De modo tal. Que se aproximava um pouco da qualidade que veríamos depois nos CDs. O compositor Nobuo Ematsu. Após ouvir a trilha sonora de Actrazer. Decidiu parar. E rever toda a trilha de Final Fantasy 4. Ele queria melhorá-la. E deixá-la num nível mais próximo a Actrazer. E a Sonori Mitsuda. Compositor da maioria das músicas de Chrono Trigger. Também acredita a música de Actrazer. Como uma das suas maiores influências. Com todo esse sucesso. Era de se esperar que viesse algo mais da franquia. E de fato um remake saiu em 2021. Actrazer Renaissance. Esse jogo adicionaria mais elementos aos modos originais. Porém de volta aos anos 90. A Enix solicitou a Quintet uma continuação. Eles queriam um Actrazer 2. Mas a desenvolvedora não teve tanta liberdade criativa. A Enix entregou uma espécie de roteiro. Sobre o que queria do jogo. Visando o sucesso no ocidente. E nele o modo de simulação não deveria mais existir. E assim começou a produção de Actrazer 2. Mas essa é outra história. A que conhecemos hoje. Foi do desenvolvimento de um jogo. Que mescla de um modo único. Estilos diferentes. Temática religiosa. E uma linearidade. Que dá ao jogador uma sensação de aventura épica. E livre. Um verdadeiro exercício único. E bem sucedido de mistura de gêneros. Actrazer. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Actrazer. Esse jogo que é RPG. Que é jogo de aventura. Que é de plataforma. Que tem tema religioso. Simulador de Deus. Me fala aí nos comentários. Eu estou muito curioso. E mais uma coisa. Esses vídeos que você vê aqui no canal. São uma versão final. Geralmente. Uma semana antes de ser publicado. Um pouquinho mais. Um pouquinho menos. Tem uma versão 1.0. Digamos assim. Essa versão é um pouquinho diferente. Desse vídeo que você vê agora. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu tenho alguns membros. E eu não tinha vantagens para eles. Então eu decidi que eu vou disponibilizar. Esses vídeos para quem é membro do canal. Então se você gosta do canal. Além de ajudar. Ainda vai ter vídeo antecipado. E uma versão exclusiva. Dos vídeos aqui do canal. Uma coisa importante. Essa vantagem é para todos os membros do canal. De todos os níveis. Ah. E claro. Não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.